Fala galera do bem, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Papo Binário. O título desse vídeo é Saindo da Matrix, tá ligado? Matrix, o filme, lógico né? Então, qual é o lance? Ele é de novo, numa sequência de vídeos que eu venho fazendo sobre conhecimento, sobre estudo e tal. Existe uma limitação ilusória, assim como a Matrix, que a gente mesmo coloca. O Rodrigo Branco, que é um cara conhecido na área de segurança, ele costuma dizer que, já ouvi falando mais uma vez, que a limitação está no cérebro de quem pensa nela. É basicamente o que as pessoas também falam, se referem a isso como pensar fora da caixa e coisas do tipo. Ignorar as limitações. Tem uma frasezinha que eu não lembro o autor, mas diz assim, por não saber que era impossível ele foi lá e fez. Que também é muito legal. E pra isso, eu lembro de um exemplo muito legal, que foi o da Sony Records, quando eles lançaram uma proteção contra a cópia de CD, CD de música, né? E colocaram uma criptografia pesada, um monte de coisa e tal. E analisando um CD-ROM, o início dos dados da gravação é de dentro pra fora. Então, ali perto do centro, onde tem aquele orifíciozinho do CD e tal, os dados começam ali. E a proteção estava justamente no início, que não deixava copiar no computador, fazer cópia pirata. E eu lembro que teve um garoto, um hacker, alguém que na época pensou, já que o leitor de CD-ROM é basicamente um laser, e existe uma reflexão ali que faz os dados serem lidos, o que ele colocou ali logo no início do CD-ROM foi uma fita isolante. Então, tipo assim, eu vou pegar aqui um Blu-ray pra exemplificar, do próprio Matrix, né? Basicamente, aqui, no iniciozinho, onde começa a brincadeira, os dados, a gravação dos dados, ele colocou fita isolante ali. Então, o que que acontecia? O laser batia lá, na hora de ler, não refletia, não voltava a informação que era justamente a proteção, e o leitor, por padrão, por funcionamento mesmo do drive de CD-ROM, ele não conseguia ler e continuava. Quando continuava, chegava na música, e aí a cópia acontecia. Então, assim, sei lá quantas pessoas de criptografia foram envolvidas, matemáticos, programadores, para desenvolver a proteção, e um cara com pedaço de fita isolante levou tudo por água abaixo, conseguiu sair dessa alimentação ilusória. Provavelmente, algumas pessoas atacaram o algoritmo, tentaram quebrar a criptografia. Esse que usou a fita isolante pensou, de fato, fora da caixa. Esse aí realmente não viu os limites que estavam sendo impostos pela matrix, pela limitação que a gente mesmo cria na nossa cabeça, de achar que não é possível fazer algo. Então, assim, não é possível eu aprender, sei lá, assembly, porque é muito difícil. Não é possível eu aprender a usar o FreeBSD, o que é um sistema que, sei lá, é difícil. Não sei o que passa na cabeça de cada um. Mas o lance é, não julgue a coisa. Simplesmente vai fazer. Você está com a ideia de, não sei, construir um software para fazer uma coisa que nunca foi feita, não pergunta se é possível ou não. Vai fazer. Você vai descobrir. E mesmo que você não descubra, ou descubra que é impossível naquele momento, com aquelas ferramentas atuais que você dispunha na hora, você descobriu que era impossível. Ainda é um aprendizado. Para aquele momento. E pode não ser em outro. Ou seja, esquece a limitação. Ah, lançaram uma proteção contra um negócio, uma exploração de vulnerabilidade. Ok. Você vai verificar como olhar isso. O Jonathan, na entrevista do Papo Binário, nosso programa de entrevistas, o Jonathan Brossal teve uma entrevista sobre engenharia reversa e tal. Ele apresentou uma ferramenta dele, chamada WCC, que basicamente resolve um problema da engenharia reversa de uma forma sem engenharia reversa. Uma ideia. Então, assim, tem várias soluções criativas para isso. Hacking tem a ver com criatividade. Nada mais. Ser criativo para usar, realmente, não enxergar limitações. Tem a ver com sair da matrix. Tem a ver com, simplesmente, sem saber que é impossível, ir lá e fazer. E tentar fazer, e repetir, tentar de outra forma, tentar de novo. Não importa. Para o chamado hacker mindset, não há limites. O que puder ser feito, vai ser feito. É claro que você não vai tentar imprimir um documento usando o mouse, ao invés de uma impressora, entendeu? Você vai ter que ter, obviamente, o básico ali da tecnologia que você está usando para olhar, simplesmente para saber se, olha, talvez seja possível fazer tal coisa. Talvez seja possível, sei lá, converter a impressora para, ao invés dela sair dados, entrar com dados. Pode ser? Então, assim, teve uma ideia mirabolante? Anota ela para não esquecer e coloque em prática. No máximo, no ruim de tudo, você vai descobrir que naquele momento atual não dá para fazer. Mas você vai, com certeza, aprender muito. É isso. Fica o recado aí, quem curtiu. Sai da matrix, dá um curtir aí. Se inscreve no canal, não esquece. E compartilha, pô. Vai, galera, sair da matrix que dentro, cheio de limitação ilusória, não vira não. Não tem jogo não. Valeu. Tchau. Tchau.